Hello my people! Olá meus divos e divas, tudo bem com vocês? Hoje trago a resenha de um perfume que foi descontinuado pela Natura, mas não fiquem tristes, vocês encontram facilmente essa fragrância aqui no Mercado Livre, assim como eu fiz. Eu estou falando do desodorante colônia feminino Ecos Flor do Luar. Mas o que é Flor do Luar, Conceição? O Flor do Luar é um cacto exótico da Amazônia, e sua flor desbrocha uma vez ao ano. Então, essa fragrância aqui foi inspirada nesse cacto. Vê que vidro lindo, gente! Uma joia, uma preciosidade em formato de gota. Apesar do nome Flor do Luar, esse perfume não é noturno, ele é diurno, e casa perfeitamente com o ambiente de trabalho e para o dia a dia. Com o terninho e o escarpão, ficam perfeitos. A duração desse perfume na minha pele é de 10 horas, e a projeção dura uma hora. Logo na saída, você sente sim a fragrância Dewan, de Dutty Gabbana. Esse perfume aqui é um floral levemente amadeirado, muito agradável, muito bem feito. Lindo! A fragrância é linda! O Flor do Luar foi feito em 2016 pela perfumista da Natura, Verônica Cato. E eu digo, Verônica Cato, você está de parabéns. Cada dia nos surpreendendo com suas fragrâncias. Muito obrigada por você nos dar esse presente. Gente, se vocês gostaram dessa resenha, desse lindo aqui, Ecos Flor do Luar, dá o teu joinha no vídeo. Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais, que eu ficarei extremamente agradecida. Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque todo dia a gente vai fazer o possível para gravar vídeos novos, porque nós temos muitos perfuminhos aqui, que merecem ser resenhados e conhecidos por todos nós. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Lindo, não é, gente?